A CIDADE NO BRASIL Setelah ku padahal, ku cinta dengan cinta, tak ingin jauh-jauh, rindu tiada kebiraan Geribis melanda hati, terlalu ku mencintai, tak adalah melepasmu pergi, tak adalah bila harus terjadi A CIDADE NO BRASIL Eu quero estar com uma alegria, uma alegria Eu estou sempre com a minha vida Eu estou sempre com ela, meu amor Eu estou sempre com muito longe A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL